Richard Ferrarini aqui, seja bem-vindo ao canal. Na aula de hoje vou dar continuidade ao vídeo sonoridade no sax 2. Como eu falei no vídeo anterior, eu acho um dos assuntos mais importantes em qualquer instrumento de sopro falar de sonoridade. Afinal, nós construímos o som no nosso instrumento, no instrumento de sopro. E o saxofone, como eu falei, é um instrumento que tem uma gama de possibilidades sonoras muito grande. Costuma ser também o principal elemento que envolve as pessoas quando ouvem um saxofonista tocar, a sonoridade. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode se preparar para o exercício de sons harmônicos, que por sua vez, para mim, é o exercício mais completo que existe para o saxofone. Os que vão lhe dar uma maior gama de benefícios, tanto para a própria sonoridade, quanto para vários efeitos possíveis de se fazer no saxofone, e também para você aumentar a extensão normal do saxofone, que hoje é muito usada. A gente tocar os superagudos, também é a porta de entrada para os superagudos. Antes de continuar, eu peço para você se inscrever no canal, participar aqui da nossa comunidade, deixando seu comentário nos vídeos, fazendo sua pergunta, sua sugestão de vídeo e deixando seu like também. Se você gostar do vídeo, deixe seu like que ajuda muito aqui a gente ficar melhor posicionado na pesquisa do Google, né? E crescer com o canal, tá bom? Outra notícia muito legal que eu tenho para dar para você é que está quase pronto o meu curso online de saxofone. Vai ser um curso para iniciantes, os primeiros módulos. Eu vou lançar primeiramente esse curso para iniciantes e depois vou abrindo os módulos nível intermediário e nível avançado com o passar do tempo. Logo, logo tem novidade bem bacana aí por aí, tá bom? Bom, nesse vídeo eu vou passar para você dois exercícios muito legais para você praticar antes de começar a praticar o exercício de sons harmônicos. Tem pessoas que têm facilidade, uma facilidade natural e quando se deparam com o exercício de sons harmônicos conseguem já produzir os primeiros harmônicos nas primeiras tentativas. Mas tem muita gente que tem muita dificuldade com esse exercício. Então, existem alguns exercícios preparatórios para que você tenha certeza de quando se deparar com o exercício de sons harmônicos você conseguir executar e entender bem como ele funciona. Quando nós trabalhamos os sons harmônicos e a manipulação do som, um dos principais fatores que nós precisamos dominar é o uso da glote. A glote que fica aqui dentro da laringe, esse ossinho que a gente tem, né, que muita gente tem saltado, essa é a nossa glote. E ela se movimenta conforme a gente fala, conforme a nossa entonação de voz, ela se movimenta. Tem outras partes do nosso corpo, da nossa garganta, digamos assim, que estão envolvidas nesse processo. O palato mole, a nossa própria língua, a movimentação da língua e, como eu falei, as pregas vocais, a abertura das pregas vocais. Quando nós manipulamos os sons harmônicos, um dos principais elementos que tem influência em você conseguir ou não trabalhar com os sons harmônicos é justamente a manipulação da glote, da posicionamento da glote. Então, eu vou passar um exercício simples, dois exercícios que vão ajudar você a entender como funciona esse processo aqui. O primeiro exercício é um exercício muito simples. Você vai tocar, vai fazer saltos de oitava, certo? Legato. Vamos, eu vou passar aqui, você vai começar sempre do dó, do dó agudo ou do si agudo e vai até o ré, tá? Da segunda oitava, com o registro. Você vai fazer cromático, descendo de meio em meio tom. Então, você vai tocar o dó agudo e vai fazer um ligado, vai descer uma oitava. Então, você toca o dó e tira o registro para tocar uma oitava sem interrupção do som. Você vai fazer isso de forma legato, tá? Você vai tentar não mexer seu maxilar o menos possível. A movimentação do maxilar não deve acontecer. Ou, se acontecer, é o mínimo possível. Você deve deixar o seu queixo apontado para baixo como se fosse um sorriso forçado, um pouco fechado, um sorriso fechado. Seu queixo sempre apontado para baixo. E o que você vai tentar movimentar é a sua glote, certo? Observe aí o exercício. Bom, eu fiz apenas três notas. Só para você observar como é que funciona o exercício. Comecei da nota Lá e desci até a nota Sol. Você pode fazer isso começando pela nota Dó e descendo cromaticamente até a nota Ré. Isso deverá relaxar a sua glote e você vai entender melhor esse trabalho que é feito dentro da laringe. Outro detalhe que você deve pensar quando faz esse exercício, quando a gente faz o salto para baixo de oitava, a gente vai ter que expandir um pouquinho o palato mole. Você pode expandir a garganta, abrir as cordas, as pregas vocais. Então como é que a gente faz isso? Quando você boceja, sabe quando você está com sono? Se você forçar um bocejo, você vai abrir as suas pregas vocais e descer a sua glote no nível máximo possível. Outra forma de você pensar em abaixar a sua glote, que facilita esse movimento da oitava para baixo, é você pensando em falar grave. Quando você emite uma nota grave, você vai notar que se você botar a mão aqui na sua glote, ela vai descer. Então esse movimento também deve ser feito quando você faz isso. Seu queixo fica estável e sua glote desce. Agora eu vou passar um outro exercício, uma variação desse exercício, mas que é ainda melhor que esse primeiro exercício, porque ele dá mais consciência e domínio dessa movimentação da glote. Na verdade, quando nós tocamos uma nota no saxofone, a posição ideal da nossa glote é aquela que seria a posição que a gente cantaria aquela altura de nota. Então quando você fizer esse exercício, e aí eu vou propor que você faça uma gama de notas menores, você pode começar ali pela nota lá, sol sustenido, sol, depende da sua textura de voz, tá? Sol da segunda oitava descendo para a nota uma oitava abaixo, sol da primeira oitava. E vai descendo cromaticamente. Só que você vai fazer o seguinte, você vai tocar no sax, vai tocar o sol da segunda oitava e vai fazer um movimento igual ao primeiro exercício. para o sol da segunda oitava. E logo em seguida, você repete a nota cantando. Cantando, você vai deixar a sua embocadura feita, você vai cantar dentro do sax. Porque o posicionamento que a sua boca fica um pouquinho aberta para segurar a boquilha, vai fazer com que o movimento seja um pouco diferente. Então, você vai cantar dentro da boquilha e fazer um movimento de oitava. Claro, você vai me dizer, Richard, eu sou super desafinado, eu nunca fiz uma prática de coral, então eu não tenho essa habilidade com a voz. Bom, então esse exercício não é para você. Você precisa testar e ver se você consegue fazer esse salto de oitava com a voz. Cantar a mesma nota que você tocou com o sax, repeti-la e fazer um movimento com a voz. E depois tocar de novo. O correto, na verdade, é fazer primeiro com a voz e depois com o saxofone. Mas como você precisa ver exatamente a afinação que você vai ter que tocar, eu sugiro que você toque a nota, faça uma oitava abaixo. Depois repita com a voz e repita novamente com o instrumento. Você vai fazer isso da mesma forma, de meio, meio tom, descendo. Observe o exercício. TEME NOITO O IN колotas E ALEC E ALEC SEEM IN É um pouquinho engraçado o exercício, mas é muito bom esse exercício. Ele dá uma consciência bem grande de como fazer o movimento. Mais uma vez eu repito para você, cuide muito para não fazer movimentos exagerados como o maxilar ou de apertar e afrouxar o lábio. Você não deve fazer isso, porque quando você toca você precisa ter uma estabilidade na sua embocadura. Então o movimento deve ser feito o máximo possível pela garganta, pela abertura das pregas vocais, pela movimentação do palato mole e não pela movimentação do queixo. E veja bem, não é que a gente não usa absolutamente a movimentação do maxilar. A gente pode usar a nosso favor isso, mas é o mínimo possível. A movimentação é muito pequena, muito sutil. Então com esses dois exercícios eu garanto para você que você vai ficar com muito mais consciência e facilidade para iniciar finalmente os exercícios de sons harmônicos que na sequência dos vídeos sobre sonoridade eu vou mostrar para você com detalhes. espero que você tenha gostado, logo logo aí tem curso sendo lançado aí, um curso novo muito legal. Deixe seu comentário, assine o canal e até terça-feira que vem. Abração para você. Abração para você. Abração para você. Abração para você.